Daqui a pouco vai começar a eleição da Miss Brasil 82. No ano passado eu tive a sorte de ser a escolhida. Foi aqui mesmo no Palácio Iambi onde começou a experiência mais maravilhosa de minha vida. Ser uma Miss Brasil. Eu ainda lembro do que eu estava sentindo naquele momento. Essas 27 moças devem estar sentindo o mesmo medo, o mesmo nervosismo que eu senti naquele dia. E só um ano dessas 27 moças vai poder sentir a mesma alegria que eu tive e assumir a mesma responsabilidade. Representar a beleza da mulher brasileira no concurso de Miss Universo. Eu tive muita sorte naquele concurso, terminei em terceiro lugar. E acredito que quem quer que seja a Miss Brasil 82, qualquer uma delas que for escolhida vai poder contar com a nossa torcida e com o nosso apoio. E quem sabe se a Miss 82 da Coreia de Miss Universo vem para o Brasil? Vamos lá. Vamos ver o que será a próxima dona dessa coroa. E até já. Senhoras e senhores, diretamente no Palácio das Convenções do Iambi, está no ar Miss Brasil 82. Senhoras e senhores, diretamente no Palácio das Convenções do Iambi, está no ar Miss Brasil 82. A felicidade morena, eu não vou te esmalar O Ceará não tem disso não, não tem disso não O Ceará não tem disso não, não tem disso não Não, 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 não O Ceará não tem disso não Onde já terás? Oh, Minas Gerais Que se conhece, não esquece, amarelo Oh, Minas Gerais Hoje eu não vou olhar sobre a vida pequenina Paraíba masculina, mulher macho, sim, senhor Ai, 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 eu sei nem que parar Ai, 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 eu sei nem que parar Ai, 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 eu sei nem que parar Ai, 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 eu sei nem que parar O meu cornover, que se arrepende Mandar buscar a vida pequena, não se almeja O meu cornover, que se arrepende Mandar buscar a vida pequena, não se almeja O meu cornover, que se arrepende O meu cornover, que se arrepende O meu cornover, que se arrepende Eu não preciso que parar E eu não preciso que parar Eu não tenho vivo hoje又i,thelon, não se almeja O meu cornover, que se arrepende O meu cornover, que se arrepende Ela tem uma si utan, não se almeja Eu não sou esperança O coração é o meu amor Senhoras e senhores, nosso primeiro combinado é o cantor Sidney Magal. Sidney Magal, vamos ver. O coração é o meu amor O coração é o meu amor O coração é o meu amor Agora com vocês, para a apresentação de Miss Brasil 82, Silvio Santos. O coração é o meu amor 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 Ela vai representar a beleza da mulher brasileira Nós temos 27 candidatas, cada uma representando um estado do nosso país. Vamos apresentá-las ao público. A primeira é Miss Acre. Meu nome é Rosângela Terezinha Micheles Gonçalves. Represento a cidade de Rio Branco. Miss Alagoas. Silvia Vicente da Silva representa o Arapiraca Alagoas. Miss Alagoas. Maria de Fátima Nunes Diniz representa a cidade de Manaus. Miss Alagoas. Maria de Fátima Nunes Diniz representa a cidade de Manaus. Miss Alagoas. Miss Bahia. O EG de Santos representa a cidade de Salvador, Bahia. Miss Ceará. Meu nome é Tânia Mara Piccoli e eu represento a cidade de Fortaleza, Ceará. Miss Brasília, Distrito Federal. A torcida do Distrito Federal foi saída do Distrito Federal, São Brasília. Miss Maria Romagnoli representa o Brasília, Distrito Federal. Miss Espírito Santo. Meu nome é Jaqueline Alexandre Gnatópsica, representante de Vitória, Espírito Santo. Miss Fernandos de Noronha. Rosana Oliveira, representante de Fernandos de Noronha. Agora é a vez de Miss Goiás. Marlene Curado, Carvalho Franco, representante de Goiânia, Goiás. Miss Maranhão. Marlene Curado, Carvalho, representante da cidade de São Luís, Maranhão. Miss Rato Grosso. Marlene Suzana Silva Antunes, representante da cidade de Cuiabá. Miss Rato Grosso do Sul. Maria Margarida, aqui da UOL, no Mato Grosso do Sul. Miss Minas Gerais. Mônica Araújo Coço, representante da cidade de Mineira, de Alê e Paraíba. Miss Pará. Feliz Mito Márcio da Silva, representante da cidade de Belém, de Pará. Miss Paraíba, senhores caras e mercadores, a Paraíba, vem aí. Jeusa Moreira de Azevedo, representante da cidade de Campinas Grande, na Paraíba. Miss Pará. Unimar Mendes, representante da cidade de Curitiba, de Paraná. Miss Pernambuco. Simone Valença Duque, representante da cidade de Recife, de Pernambuco. Miss Pernambuco. Valéria Guedes, Alcorporado, representante da cidade de Floriano. Miss Rio de Janeiro. Márcia Cristine de Carvalho Macedo, representante da cidade do Rio de Janeiro. Miss Rio Grande do Norte. Márcia Cristine de Carvalho Macedo, representante da cidade de Caicó, Rio Grande do Norte. Miss Rio Grande do Sul. Matrícia Silveira Mello, representante da cidade de Porto Alegre. Miss Porto Alegre. Márcia Cristine de Carvalho Macedo, representante da cidade de Caicó, Rio Grande do Sul. Márcia Cristine de Carvalho Macedo, representante da cidade de Vilhena, Rondônia. Miss Roraima. Márcia Cristine de Carvalho Macedo, representante da cidade de Vilhena, Rondônia. Miss Roraima. Márcia Cristine de Carvalho Macedo, representante da cidade de São José, Santa Catarina. Márcia Cristine de Carvalho Macedo, representante da cidade de São José, Santa Catarina. Márcia Cristine de Carvalho Macedo, representante da cidade de Aracaju. Márcia Cristine de Carvalho Macedo, representante da cidade de São José, Santa Catarina. Márcia Cristine de Carvalho Macedo, representante da cidade de Carvalho Macedo, representante da cidade de Carvalho Macedo. das profissões do Anhambi quase lotado. No último domingo, estas 27 moças, elas desfilaram de biquíni no auditório da TBS em São Paulo. Doze juízes apreciaram o desfile e deram notas para estas moças de 1 a 10. Vamos ver flashes deste acontecimento. Vamos ver as moças no auditório da TBS. No programa Silvio Santos, as Misses desfilaram para os jurados que votaram e deram suas notas às candidatas. Todos os itens foram cuidadosamente observados, como elegância na passarela, simpatia e, sobretudo, beleza. Bem, senhores telespectadores, todos os anos, o concurso Bis Brasil vai mostrar para o nosso país as mais belas cidades. No ano passado, vocês estão lembrados, nós mostramos os pontos pitorescos de São Paulo, esta cidade progressista, esta cidade que mais cresce no mundo. Este ano, nós vamos mostrar para os brasileiros uma outra cidade muito linda. Vamos mostrar a cidade de Salvador, na Bahia. Você já foi à Bahia? Um grande poeta como Dorival Caíbe poderia nos dar um bom conselho? Pois deu. Quando ele nos diz para irmos à Bahia, está fazendo o melhor convite que alguém pode nos oferecer. É um convite capaz de nos levar aos mais belos lugares desse paraíso terreno chamado Salvador. Lá, cada paisagem, cada vista, cada praia é um apelo à beleza e à poesia. A praia de Itabuã é um exemplo disso. A sua beleza inspirou o mais baiano dos poetas baianos nos seus versos mais inspirados. Passar uma tarde em Itabuã é um privilégio, ou uma dádiva pelo vento e adoçada pela água doce e roubada dos coqueiros de Itabuã. Mas, a beleza da Bahia não se limita a essa praia. Cada recanto, cada forte, cada coqueiro é tão pleno de beleza que, mais do que admirados, ficamos, é, contagiados por ela. Bahia de todos os santos. Se todos os santos preferiram a Bahia, por que nós haveríamos de fazer diferente? A arquitetura da Bahia ganha grandeza em suas igrejas. Umas talhadas a ouro, outras eternizadas pela fé de um povo místico, que não se cansa de agradecer aos céus a graça de ter nascido baiano. E é esse povo que joga capoeira nas ruas, que sobe e desce no elevador Lacerda, que estamos esperando 365 dias por ano, de braços abertos, para que possamos desfrutar da beleza desse paraíso, da doçura da água de seus povos, do lirismo dos versos de Caíme. Uma pergunta, uma pergunta que eu faço a vocês de casa e a vocês aqui no teatro. Você já foi a Bahia? Já foi a Bahia? Não? Então aproveita as férias de julho e vá, vá conhecer a Bahia, vá conhecer a Boa Terra. Mas esse ano, senhores férias espectadores, esse ano, meus amigos, foi um ano maravilhoso para as 27 Misses, porque elas se divertiram, elas conheceram quatro cidades. Elas vieram para São Paulo, ficaram algum tempo em São Paulo, depois elas foram para Maceió, nas Alagoas, depois elas foram para Fortaleza, no Ceará, depois elas foram conhecer Fernando de Noronha. Durante 15 dias, 15 dias elas foram observadas pela produção do nosso programa. Elas foram observadas pelos maquiadores, pelas costureiras, elas foram observadas pelos motoristas dos ônibus, elas foram observadas pelos garçons dos restaurantes, enfim, elas foram observadas pela produção do programa, pela equipe do programa e também foram observadas pelos juízes. E por que essa observação, perguntaram vocês? Por que nós precisamos mandar para a cidade de Lima, no Peru, e depois, quem sabe, precisamos fazer com que uma moça brasileira conheça o mundo representando a mulher do Brasil? Nós precisamos mandar alguém que tenha não só beleza no rosto e beleza física, beleza no corpo. A moça que vai representar o Brasil, ela deverá ter boa conduta, ela não pode chegar numa festa, num coquetel e se conduzir mal. A moça que vai representar o Brasil, ela deverá ter simpatia, deverá ter pontualidade, deverá ter, deverá ser responsável pelas obrigações que vai assumir, se ela for considerada Miss Universo. Ela vai assinar um contrato com uma empresa norte-americana. durante um ano, ela vai ganhar um salário que a deixará milionária, mas ela será obrigada a visitar alguns países do mundo, ela será obrigada a ir a festas, ela será obrigada a se apresentar em programas de televisão. E tudo isso requer pontualidade, requer boa conduta, requer uma obrigação profissional. E tudo isso é visto pelos juízes, tudo isso é visto pela produção do programa. E se a moça não tem esses requisitos, se a moça tem apenas beleza no rosto e beleza no corpo, essa moça é desclassificada. Por esse motivo é que nós temos 27 moças e 12 moças serão classificadas para a semifinal. Entre duas moças bonitas de rosto e duas moças bonitas de corpo, nós escolhemos aquelas que têm mais qualidades para representar o Brasil. Vamos ver agora, através do videotape, estas moças nestas diversas localidades brasileiras. Vamos vê-las. E vocês vão ver os pontos que cada uma obteve para a classificação das 12 semifinalistas. As missis estiveram em grande parte do Brasil e uma das cidades visitadas foi Fortaleza, capital do Ceará. Na praia Volta da Jurema, Miss Sergipe, Miss Paraíba, Miss Espírito Santo e Miss Amapá. Na praia, onde barcos pesqueiros compõem a rica paisagem natural de Fortaleza, vemos as missis Alagoas e Rondônia. Miss Roraima e Miss Acre. Miss Rio Grande do Norte e Miss São Paulo. Nas Alagoas, a sua capital, Maceió, desponta a beira-mar. Sem deixar de lado a beleza natural, como na praia de Jatiuca, visitada também por nossas missis. Miss Paraná. Miss Mato Grosso. Miss Minas Gerais. Miss Distrito Federal. Riacho Doce, cercado pelos coqueirais, constitui-se numa paisagem digna de cartão postal. Miss Piauí e Miss Goiás. Miss Rio Grande do Sul e Miss Fernando de Noronha. No portal da Barra de Maceió, encontramos... Miss Pernambuco e Miss Pará. Fernando de Noronha. Verdadeiro orgulho para o povo brasileiro, por ser uma das mais ricas reservas naturais existentes. Na praia de Porto de Santo Antônio. Miss Bahia e Miss Mato Grosso do Sul. Miss Ceará e Miss Maranhão. Esta é a raia do Sul-Oeste, cuja brancura da areia contrasta com o tom escuro dos rochedos lavados pelo constante vai e vem das águas do Oceano Atlântico. Miss Amazônia, Rio de Janeiro. Miss Santa Catarina. E vocês em casa? Vocês em casa? Alguns, alguns já sabem, alguns já sabem quais serão as 12 semifinalistas. Aqueles que gravaram o programa, em gravador portátil, em gravador doméstico. Aqueles que foram rápidos, pegaram o papel e o lápis, marcaram as notas das candidatas nas provas preliminares. Vocês de casa, alguns já sabem quais são as 12 semifinalistas. Porque o concurso Miss Brasil é realizado em três etapas. Na primeira etapa, nós escolhemos as 12 semifinalistas. Na segunda etapa, nós escolhemos as 5 finalistas. E na terceira etapa, nós escolhemos a Miss Brasil. Aquela que estará conosco no próximo dia 26 de julho, na cidade de Lima, no Peru, no Coliseu de Lima. Daqui a pouco, depois do comercial, preparem-se. Teremos 12 alegrias e 15 decepções. Daqui a pouco, depois do comercial, vocês conhecerão as 12 semifinalistas. Estamos apresentando Miss Brasil 82. Agora, senhores telespectadores, agora, momentos de emoção no nosso programa. Vamos conhecer as 12 semifinalistas. Márcia, o envelope das 12 semifinalistas. Pronto. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver qual é a primeira, qual é a primeira. É, por favor, a primeira, coloque-se aqui. A primeira é Miss Acre. Miss Acre. Aqui está, a criada. A segunda semifinalista é Miss Santa Catarina. Miss Santa Catarina. Estas duas, senhores telespectadores, Miss Santa Catarina e Miss Acre, já estão classificadas. Qualquer uma das duas poderá ser a Miss Brasil. A terceira é Miss Pará. Miss Pará está classificada. Miss Pará está classificada. Agora, a Paraense, a Paraense, aqui do lado esquerdo, a Paraense. Vamos conhecer mais uma semifinalista. É Miss... Miss... Goiás. Miss Goiás. Já temos quatro semifinalistas. Ainda faltam oito, ainda faltam oito. A quinta Miss classificada. É Miss... Pernambuco. Miss Pernambuco, a Pernambuquena. A Pernambuquena está classificada. É, eu já vi, eu já vi. Nesta altura dos acontecimentos, Brasília vai embora, né? Brasília vai embora. Brasília... Brasília não vai ficar nem até o final do programa, porque eu não estou vendo aqui... Eu não estou vendo aqui Brasília. Ah, falando sério. Olha, palavra de honra. Palavra de honra não é brincadeira. Vocês podem ficar boagadinhos comigo. Mas aqui na minha ficha não tem Brasília. Aqui na minha ficha não tem Brasília. Mas, onde é que está? Onde é que está a Paulista? Paulista? Onde é que está a Paulista? Onde é que está a Paulista? Onde é que está a Paulista? É, eu acho que você também vai voltar pra São José dos Campos, vai voltar desesperançada, vai voltar desesperançada Onde é que está a Carioca? Onde é que está a Carioca? Os Cariocas que vieram lá do Rio de Janeiro, vieram lá do Páscoa da Gamba de São Januário Onde é que está a Carioca? Por enquanto, por enquanto nada, por enquanto nada, por enquanto nada Onde é que está o Rio Grande do Sul? Nada, por enquanto nada, por enquanto nada Vem, já temos cinco, já temos cinco Por enquanto, felizes estão as moças de Acre, Pará, Pernambuco, Goiás e Santa Catarina Agora mais uma, Miss Rio Vamos! Vamos! Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul A sétima semifinalista é a Miss Miss Ceará Miss Ceará A sétima semifinalista Agora faltam cinco, agora faltam cinco A oitava semifinalista Miss Paraná Paraná Miss Paraná Oitava semifinalista Faltam quatro Faltam quatro, senhores telespectadores, até agora só Santa Catarina, Goiás e o Grande do Sul Paraná Ceará, Pernambuco, Pará e Acre Faltam quatro Meu bem, você vai me perdoar, mas é verdade Miss Brasília Miss Brasília não está aqui, Brasília não está, não, não está aqui não Não, não está, não está Verdade Miss Brasília não está na minha ficha Onde está a moça de São Paulo, a moça de São Paulo, também até agora nada Até agora nada Até agora nada Faltam só quatro Diminuem as possibilidades das candidatas Faltam só quatro Miss Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais classificada, faltam três, faltam três Miss Brasília não está, infelizmente Miss Brasília não está A décima classificada A décima classificada quem é, hein? Ah, está mais alto, mais alto São Paulo Brasília não está, Brasília não está, não está, não está Qual é a décima, qual é a décima? Ah, São Paulo Miss Rio de Janeiro A carioca classificada A carioca classificada Faltam duas 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 A carioca classificada A carioca classificada É a última hora Você não decepcionou a torcida mas caída, não? Faltam duas. A décima primeira. Estão perguntando, estão perguntando por que é que Paraíba até agora não foi classificada? Não sei, vai ver que a Paraíba chegou atrasada nos ensaios, não sei. Por que que, por que que a Baiana não foi classificada até agora? Eu sei lá, vai ver que a Baiana arranjou muitos namorados nesses 15 dias, não sei, não sei, alguma coisa houve. Agora, estão perguntando para mim por que é que a moça do Espírito Santo não foi classificada? Vai ver que ela nas festas, ela comia com a boca aberta, vai ver que é isso. Mas vamos, vamos para a décima primeira segunda vez, obrigada. Miss. 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 São Paulo. Miss. 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 Miss com um sorriso bonito, Miss Goiás, Miss Rio Grande do Sul, Miss Paraná, Miss São Paulo, agora mais tranquila, mais tranquila, Miss Rio de Janeiro, bem sorridente, brilhante, Miss Minas Gerais, Miss Cialá, Miss Pernambuco, Miss Pará, Miss Acre, Brasília, infelizmente. Décima segunda classificada, Miss Distrito Federal. Eu disse que Brasília não gostava da minha ficha, não gostou, tem Distrito Federal, não tem Brasília, mas uma destas 12, uma destas 12 será a Miss Brasil. Esta foi a primeira etapa do nosso concurso, agora, agora, um minutinho só, um minutinho só, Agora, todas elas voltam a zero, nenhuma das 12 tem ponto, elas todas estão a zero. Na primeira etapa, elas foram classificadas. Vamos para a segunda etapa, daqui a pouco, no decorrer do programa. Mas antes, eu trouxe um amigo meu, que é muito querido pela plateia brasileira. Tenho certeza que vocês gostam muito dele e vão aplaudi-lo. Cantando para as 12 semifinalistas, Sérgio Malandro! Sérgio Malandro! Sérgio Malandro! Vem meu amor, vem o sustinho, vem o sustinho, vem o sustinho, vem o sustinho, vem o sustinho. Vem para mim, vem o sustinho, vem o sustinho, vem o sustinho! Vem meu amor, eu não vou me ukulitar! Vem eu, vem eu! 32! Dois, caros pecadores, os doze juízes aqui presentes, vai neste instante dar novas de um a dez para as missas classificadas. É a prova de simpatia, vamos conversar com elas. Miss Acre, por favor, aqui pertinho de mim. Mas, qual é o seu nome? Oi, Angelo Felizinho Michel Gonçalves. Eu tenho certeza que muita gente quer saber qual é a sua altura. Um e 71. E qual é o seu peso? 57 quilos. Você veio do Acre? Vim. O Acre é um estado ou é um território? Passou a ser estado. E em que ano o Acre passou a ser um estado? Bom, porque eu acho que a economia em que ano foi em 75. Hein? 75. 75? E qual é a população do Acre atualmente? 332 mil habitantes. Você acha que muita gente lá no Acre está assistindo o nosso programa? Bem, o seu programa ainda não passa no Acre. Ainda não? Ainda não. Então, você só tem uma torcida aqui? Infelizmente. Você o que é que faz no Acre? Eu sou Relações Públicas da Motor Alta. Muito obrigado. Estou vendo? Boa sorte para você. Miss Ceará! Por favor. Você é uma das mais altas, não é? Não sei. Eu tenho 1,74. E quantos filhos você pesa? 62. Primeira vez que participa de um concurso de beleza? É, é a primeira vez. O que é que faz no Ceará? O que é que faz no Ceará? Eu sou manequim, modelo fotográfico também. E qual é a comida típica lá no Ceará? É, baião de dois. O que é baião de dois? Baião de dois é uma mistura muito gostosa. É, mas que mistura gostosa é essa? Diz pra mim, que mistura gostosa é essa? Bem, é uma mistura de arroz com feijão verde, que é o feijão lá do sertão. Ah, o feijão do sertão é diferente do feijão do feijão de São Paulo? Não, é, sem dúvida. Porque esse feijão verde do baião de dois, ele é tirado da vagem, cozido exatamente com o arroz. É. É por isso que tem o nome, baião de dois. E você acha que tem a comida mais gostosa do Ceará? Eu acredito que sim, também tem a paçoca, eu adoro. Tem a paçoca de milho? A paçoca é, farinha de mandioca, batida no pilão, maravilha. Então, se um dia eu for ao Ceará, eu vou vestirar a sua casa, tá, viu? Só pra comer, só pra comer baião de dois e paçoca. Olha, muito obrigado a você, boa sorte, tá, viu? Distrito Federal, por favor, vem pra cá. Que doce, tá, né? Que doce, tá, né? Que lindo! Mas, foi você que pagou essa torcida? Não, foi surpresa. E por que você é tão querida lá em Brasília? Você vê como eu sou querida? Não, não. Eu espero que você descubra. Mas por que você é tão querida? Eu sou suspeita pra responder, você não acha? Eu sou suspeita pra responder, você não acha? Você, 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 o que é que pagou lá em Brasília? Eu trabalho como secretária, sou estudante de administração de empresas, sou manqui, modelo fotográfico. Tudo isso? Tudo isso. E o seu pai veio com você? Não, meu pai é falecido. A sua mãe veio com você? Minha mãe tá assistindo porque ela teve um problema com a minha irmãzinha. E você veio? Mas minhas irmãs estão. E você veio com toda essa família? Pois é, família grande. Você como é que chama? Ligia Maria Romagnoli. E você tem um metro e quanto de altura? Metro 68. Tem quanto de peso? 55 quilos. É verdade que em Brasília tem bonitas igrejas? Tem, igrejas muito bonitas. E qual é a igreja onde se casam as personalidades de Brasília? Olha, Silvio, tem três igrejas muito importantes em Brasília. É a Catedral, que é uma das mais conhecidas. Tem a igrejinha, que também é um ponto turístico. Mas é a igreja onde se casam as pessoas mais importantes, é a igreja Dom Bosco. É aquela que tem os vitrais azuis? Exatamente. E qual foi a personalidade que recentemente casou lá na Catedral de Dom Bosco? A filha do Jarbas Passarinho. Olha, muito obrigado. Boa sorte pra você. Goiás, por favor. Eu tenho uma curiosidade a respeito de Goiás. De vez em quando eu encontro com um amigo que diz Vou pra Goiás, fazer o que? Tomar banho de água quente. Mas que negócio é tomar banho de água quente em Goiás? O que que é? Tomar banho de água quente em Goiás? O que é isso? É porque em Goiás existe a pousada do Rio Quente, que é um dos pontos turísticos conhecidos pelo Brasil todo. Mas o que que é isso? A pousada é uma estação de águas termas, com efeitos medicinais. É verdade que a pessoa fica na lama lá? Não. Não? É só água quente mesmo? Água quente, lindo, maravilhoso, cheio de pedrinhas coloridas no fundo. Mas tem uma piscina de água quente? Tem, no Hotel Internacional da Pousada tem uma piscina de água quente, linda. Você conhece? Conheço. Você é natural de Goiás? Sou. Quem nasce em Goiás o que é? Goianiense. E você o que faz em Goiás? Eu sou professora. Professora? Então os seus alunos estão torcendo pra você? É professora do primário? Não, eu sou professora de maternal há seis anos. Ok, muito obrigado a você, Domino. Vida Gerais, hein, dragada? Pode vir, Vida. Pode vir. Pode vir. Você sabe que agora, agora eu tô reparando em você, a produção dizia que tinha uma moça muito bonita de Minas Gerais, que não sabia que era de Minas, mas parecida com uma artista de cinema, né? Você acha? Qual delas? Eu não me lembro, mas era uma moça parecida com um artista de cinema. Qual delas? Modereg. Já sugeriram. Modereg? É essa? Eles acham? Não, mas a produção também acha isso? Já comentaram isso comigo. E o pessoal das suas relações também acha isso? Também. E você se sente bem? Acho que sim, eu acho que os artistas têm o seu valor. O que você faz em Minas Gerais? Eu atualmente não estou morando em Minas, eu estou morando no Rio porque eu tô fazendo o terceiro ano de engenharia. Mas, você ganhou o concurso de Miss Minas Gerais em que cidade? Foi em Sete Lagoas, concorri com mais 29 candidatos. E qual é o mais famoso brasileiro que, na sua opinião, nasceu em Minas Gerais? Eu acho que internacionalmente falando, nós temos o Santos Dumont, ele é conhecido. O Santos Dumont nasceu em Minas? É, nós temos até uma cidade em Minas com o seu nome. E outros brasileiros famosos nasceram em Minas? Nasceram, nós temos o Aleijadinho, que é muito conhecido. O escultor. Exatamente, a parte artística, nós temos Carlos Dumont de Andrade, nós temos... O poeta. Temos, é, poetas e temos Pelé dentro do esporte. O Pelé também é mineiro. E quem sabe, quem sabe nós teremos a Miss Universo. Quem sabe ano que vem ou no outro. Muito obrigado a vocês, ouviram? Miss Pará, por favor. Você fica melhor de cabelo preso, não? Bem, de acordo com a opinião de todos, e a minha também, parece que sim, né? Você, o que é que faz no Pará? Eu sou estudante de Medicina. Mas você pretende ser médica? Claro, né? Você estuda Medicina? Sim. Fala, fala. Faltam, faltam quantos anos? Faltam. Faltam quantos anos para você se formar? Bem, como eu entrei esse ano, né? Eu imagino que daqui a uns 5 ou 6 anos eu esteja formada. Daqui a 5 ou 6 anos? É, o curso de Medicina tem a duração de 6 anos. Mas os alunos mais esforçados, né? Conseguem se formar 5 anos e meio. E você vai ser médica? De que especialidade você? Obstetrícia. Obstetrícia? O que que é isso? Obstetrícia é aquela pessoa encarregada na expulsão do bebê, do feto, do útero da mãe. Ah, ginecologista, né? Não, não, não é a mesma coisa. Não? Não. Eu sempre pensei que fosse. Bem, normalmente... Acha-se parteira? Não. De uma maneira vulgar, o obstetra é um parteiro. Mas a gente vê que a obstetrícia se desenvolveu bastante. Por exemplo, o parto cesárea não é uma coisa assim que surgiu há muito tempo atrás. E tem muita coisa pra gente aprender de obstetrícia. O pessoal pensa que é muito simples. E por que você, quando eu disse ginecologista, você franziu a testa? Porque você não prefere ser ginecologista e prefere ser obstetra. Não, olha, no principal eu pretendo ser ginecologista e principalmente obstetra. Mas por quê? Bem, ginecologista... Você gosta de ter a criança nascer? Olha, pra mim é a coisa mais bonita que tem. Já viu? Já, já assisti dois partos. E não tem coisa mais linda. Muito obrigada a você, muito graça. Bem, senhores jurados, podem dar notas de 1 a 10 para estas seis moças. Vamos interromper um pouco esta prova de simpatia, porque no ano passado, vocês estão lembrados, nós trouxemos aqui uma Miss. E esta Miss saiu daqui contrariada porque não foi a vencedora do concurso. Esta Miss escreveu pra mim, e ela faz questão de se apresentar mais uma vez neste concurso. é a Miss Ituiutaba. É a Miss Ituiutaba. Miss Ituiutaba. A Miss Ituiutaba. Senta, 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 senta. Não posso nem dar uma desfiladinha. E eu nasci em Minas Gerais, né? O que é que adianta? O que é que adianta? A gente faz força, se prepara, chega na hora e escolhe isso aí. Me desculpe, nós temos também, Moacim Franco, que é mineiro e conhecido no mundo todo. Eu nem pude prestar atenção nas Miss ali fora, eu nem sei direitinho quem é de onde, tá? Oi? Porque eu tava atendendo o telefone, eu cheguei tarde, o Vicente Matheus me ligou lá da Europa, ele está lá em Barcelona, me ligou porque eu corri o boato que ele ia comprar dois pontas para o Corinthians, né? O Corinthians precisa de um ponta de fora, assim, um ponta famoso. Eu perguntei, presidente, é verdade, você vai trazer um ponta de fora? Aí ele mandou dizer assim, avisa a torcida do Corinthians, se que for. Eu queria fazer mais uma vez vocês cantarem, que eu queria selecionar as classes aqui, as classes sociais que estão aqui, só os milionários, só os ricos, vai, sem ser a orquestra. A vida... Só os pobres, vamos lá, só os pobres. A vida... 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 E nem recebendo o cachorro, eu recebo hoje, de depender da plateia. Vão cantar agora... Só os noivos de Miss. Vão cantar agora só os maridos fiéis. O que vai ter de beliscão aí? Vocês repararam uma coisa? Agora o que eu falei pra cantar os pobres, até o Silvio Santos cantou. Agora vamos cantar só os que querem aumento de salário, vai. A vida... A vida... É a orquestra... A vida... Agora deixa eu. A vida... A vida... É para viver... E vai sorrir, nunca chorar. Pra acabar agora todo mundo, vamos cantar todo mundo, vai. Vamos lá, vai lá, atenção. Vamos lá, vem 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 lá aquele negócio do aumento de salário que eu falei é brincadeira eu acerto com o Luciano, eu tava lá dentro, eu não vou cantar outra música, não deve, não posso cantar mais nada aqui né, é melhor não cantar mais lá Nesta prova de simpatia nós tínhamos que ter a simpatia do Moacir Franco, mas os juízes prosseguem dando notas de 1 a 10 e agora eu converso com Paraná, Miss Paraná por favor, vem pra cá E a paranaense, primeira vez que se inscreve no concurso de beleza? Primeira vez O que é que faz no Paraná? Eu faço filosofia e do óleo E você, e você, e você tem quantos anos? Tem quantos anos? Eu tenho 20 E qual é a principal riqueza do seu estado? É soja, café, também tem trigo, Paraná é muito rico Muito obrigada a você De nada É Miss Pernambuco Você é nascida em Pernambuco? Sou Você mora onde? Eu moro em Recife Verdade que Recife é uma cidade muito linda? Muito linda Verdade que é a Veneza brasileira? É, a Veneza brasileira E o que é que você faz em Pernambuco? Eu sou estudante segundo ano de serviço social É bem verdade Você vai cuidar da assistência social? É E por que é que você se dedicou a esse estudo? Olha, eu me dediquei ao serviço social porque eu acho que é uma profissão que ajuda as pessoas a se sentirem menos oprimidas Sabe, aquelas exploradas, elas perceberem que elas podem ser mais do que elas imaginam Que elas não se deixem ser exploradas e que lutem pelo que elas podem conseguir E esse é o seu modo de pensar? É Ok, muito obrigado Muito agradecido Você é carioca? Carioca Como é que você se chama? Marcia Gostini E tem um metro e quanto de altura? Um metro e setenta e dois Quanto é que você pesa? Cinquenta e sete quilos O que é que você sente? Porque dizem que há uma rivalidade muito grande entre cariocas e paulistas E quando você entra, todas as vezes que você desfila, eu noto que há uma pequena vaia O que é que você sente quando você é vaiada pelos paulistas, hein? Não sinto nada porque eu estou sendo aplaudida pelos cariocas também Você acha que ser carioca vai atrapalhar você na conquista do título de Miss Brasil? Não, por que que iria atrapalhar? Você confia nos doze juízes que estão aqui? Claro Você acha que... Eles foram escolhidos para serem juízes, devem estar bem preparados para isso, né? Mas mesmo que todos eles sejam paulistas? Mesmo que sejam paulistas Olha, muito obrigado a você, boa sorte, tá vendo? É o Rio Grande do Sul, pode ver O que que você faz no Rio Grande do Sul? Eu estudo e trabalho como manequim O pessoal quer apreciar o seu rosto? Eu estou tentando Tá bom, tá bom E primeira vez que participa de um concurso? Não, já participei de três concursos Quais foram os três concursos? O Rainha das Piscinas, o que antecedeu o Rainha das Piscinas e eles E você se sente bem como Miss? Sinto, ótimo Você gosta de futebol? Mais ou menos, não sou muito chegada Qual é o time que tem maior torcida na Rio Grande do Sul? Internacional, tem Grêmio também para ninguém ficar bravo Você não é nem internacional nem Grêmio? Sou colorado, internacional Ah, você é futebol internacional? É Muito obrigado, viu? É Santa Catarina, por favor Santa Catarina é famosa pelas suas praias, né? É E quais são as praias mais famosas de Santa Catarina? Tem várias praias muito bonitas em Santa Catarina Mas a que se destaca mais é o Balneário Camboriú Conhece o Balneário? Conheço O que você faz em Santa Catarina? Eu sou manequim, né? E estudo também E por que aqui em Santa Catarina tem muita gente de origem alemã? Porque foi colonizado pelos alemães Você também é de origem alemã? Sou Quem é alemão na sua família? Sua avó Muito obrigado, tá ouvindo? É São Paulo Calma, 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 calma Você sabe, você sabe, como é que você chama? Solange Solange, até as perguntas vão auxiliar você, sabe? Verdade Olha aqui Qual é o time de futebol mais querido de São Paulo? Olha, Silvio, apesar de que eu não acompanho muito futebol Acho que o mais sofredor, o mais comentado é o Corinthians Corinthians Essa, você conhece bem São Paulo? Conheço E qual é o jornal mais conhecido de São Paulo? Eu acho que é o Notícias Populares Acredito que sim Acredito que sim E que bairro residencial moram as pessoas mais ricas e famosas de São Paulo? Bom, aqui em São Paulo tem vários bairros Mas, é, tem o Pacaembu, que é muito rico, mas o mais acho que é, é Morumbi E você veio lá de São José dos Campos? Sim O que é que você faz São José dos Campos? No momento eu estou morando em São Paulo, eu estou fazendo faculdade aqui Você vai se formar em que? Letras Letras Muito obrigado, está bem? Pronto Pronto, senhores jurados Já entrevistamos, já entrevistamos as 12 candidatas E agora os jurados vão dar notas 1 a 10 Daqui a pouco, depois do comercial, vocês conhecerão os jurados e as notas dos jurados Estamos apresentando Miss Brasil 82 Senhores telespectadores, já falamos por diversas vezes dos nossos jurados, dos nossos jurados, dos nossos jurados Que eles estão dando notas de 1 a 10 e que eles ficarão conosco até o final do programa Já falamos que eles serão os responsáveis pela eleição de Miss Brasil, mas perguntarão vocês aqui no Anhembi e em casa, mas quem são os jurados? Agora vocês vão conhecê-los O nosso primeiro jurado é o Roger, o costureiro do concurso Miss Brasil Ele foi o responsável pela fantasia vitoriosa do ano passado no concurso Miss Universo Roger, muito obrigado pela sua presença O nosso segundo jurado é Mantelli Filho, presidente da Paulistur Mantelli Filho, de início, o Palácio das Convenções do Anhembi E nós queremos dirigir a eles nossos sinceros agradecimentos Pela acolhida que deu a este grande público, pelo coquetel que ofereceu aos nossos convidados Muito obrigado ao Mantelli Filho, muito agradecido Terceiro jurado, uma figura também muito conhecida em todo o nosso país Ele é o criador da Mônica e do Cebolinha Quem não conhece a Mônica, quem não conhece o Cebolinha É o cartunista, desenhista de categoria internacional, Maurício de Souza Às vezes eu viajo E eu gosto de ver os shows internacionais porque eu compro os shows internacionais Vocês sabem que a TVS tem uma sessão chamada Sessão Sucesso E nós, por passagem, está trabalhando, me parece, no Bico E eu fiz questão de convidá-la para que fosse uma das nossas juradas É Vatuzi, cantora internacional Vatuzi, muito obrigado pela sua presença, muito grato Merece muito mais palmas, muito mais palmas pelo muito que tem visto em favor do Brasil Na Europa Obrigado, Vatuzi Um grande amigo Tem colaborado com os meus programas Um excelente administrador Atualmente é o presidente da Embratur Mas acredito que ele será uma das figuras proeminentes do nosso país Dentro de muito pouco tempo, pelo seu valor Só por esse motivo É Miguel Colassono Miguel Colassono Essa moça, eu nem sei como ela está aqui hoje Porque, logo que eu cheguei aqui no Palácio das Convenções do Manhã Beat Disseram que não entendem como ela trabalha tanto Como vocês sabem, as missas, vocês já viram a minha entrevista com ela Com elas, elas são manequins, elas são modelos, elas são estudantes, elas são universitárias Enfim, elas são secretárias, são recepcionistas As missas não sabem dançar Não, claro, não sabem dançar E nem se inscreveriam no concurso se elas fossem obrigadas a dançar Nós não teríamos candidatas Mas a Joyce, essa nossa jurada Ela ensaiou as missas durante 14, 15 horas por dia E nós não entendemos como é que ela ainda hoje está aqui Com este sorriso e com esta boa vontade É mais uma jurada, Joyce, a nossa coreógrafa Fizemos questão de trazer este juiz do Rio Grande do Sul Fizemos questão de atrapalhar o seu fim de semana Porque ele sempre foi um bom amigo Porque ele sempre foi um bom administrador E porque quando nós ganhamos as concessões para o canal 4 de São Paulo Ele, sem ter sido convidado Apenas pela amizade que ele nos dedica através do vídeo Ele foi ao Ministério das Comunicações Prestigiar a assinatura do contrato da TVS com o governo Nós passamos a admirá-lo Já acompanhávamos o seu trabalho Ele hoje deixou de ser ministro Porque com toda certeza, pelo seu valor Pelo bom administrador que ele é Com toda certeza, ele deverá dirigir o Rio Grande do Sul Deverá ser o governador do Rio Grande do Sul Pelo menos, sinceramente, vamos torcer para ele É Jair Soares Temos aqui uma jovem E é jovem de verdade Que já sofreu todas as emoções Destas 27 moças Esta nossa jurada Ela já foi Miss Bahia Ela já foi Miss Brasil E ela já foi Miss Universo Ela foi eleita em Miami Beach, nos Estados Unidos Pedimos que ela viesse da Bahia Para prestigiar o nosso programa E ela imediatamente atendeu a nossa solicitação Eu gostaria que nós a homenageássemos Porque ela, durante muito tempo, representou a beleza da mulher brasileira É Marta Vasconcelos Um abraço dos seus conterrâneos Bem, o próximo jurado é meu amigo O próximo jurado é o responsável É um dos grandes responsáveis Por tudo isso que nós estamos construindo Ele começou conosco Há faz tanto tempo E era o chefe dos offices boys Na Rádio Nacional Quando eu também comecei a minha carreira E ele foi nos acompanhando E nós fomos segurando pelo seu valor Pelas suas qualidades Ele hoje é o vice-presidente De toda a parte de comunicações De todas as estações de rádio e televisão Do SBT É o Luciano Calegari Mais um empresário Mais um administrador Está presente Responsável pela parte comercial De uma das maiores empresas aéreas Do nosso país Ele pertence a Varig É o diretor da Varig Máximo Martins Já esteve conosco no ano passado Mais um que teve muito trabalho Mais um que ficou Algumas horas dormindo mais tarde Já pensaram Uma pessoa que tem um salão E este salão é invadido Por 27 moças Que são bonitas E que querem ficar mais bonitas Não, eu quero a maquiagem Não, eu não gostei dessa maquiagem Eu quero uma outra maquiagem Não, eu não gostei desse vermelho Eu quero um vermelho Num outro tom Eu não gostei desse cabelo Eu quero um cabelo mais alto Um cabelo mais fino Um cabelo mais... Mas olha Eu não sei como é que ele conseguiu Aturar as 27 moças Que queriam ainda ficar mais bonitas Ele com a equipe da TVS Jassa, o cabeleireiro Jassa Ouve o nosso jurado O décimo segundo jurado É um amigo de muitos anos Nós estamos torcendo para que ele seja Deputado federal Ele é o nosso candidato a deputado federal E por que ele é o nosso candidato? Porque ele é um rapaz inteligente Ele é um rapaz que gosta de política Porque ele é um rapaz simples Porque ele é um rapaz humilde E a sua simplicidade E a sua humildade É tão saliente Que muita gente pensava Até que ele não era de direita Ele era de esquerda Mas depois com a convivência Nós sentimos que ele Não é de direita nem de esquerda Ele é um homem Interessado no equilíbrio social É um homem do povo Pretende ser deputado federal Não sei se vai ser É o nosso colega Dom Da dupla Tom e Ravel Bem, esses são os jurados Os 12 jurados Os 12 amigos Que serão os responsáveis Pela ereição de Miss Brasil As missas aqui em São Paulo Elas tiveram muito trabalho Mas também passearam E se divertiram muito Nós vamos mostrar a vocês Através do videotape Alguns locais que convitaram E que receberam a visita das 27 moças Vamos ver os passeios E as visitas das Misses Nesta cidade Na cidade de São Paulo Durante a permanência Das Misses em São Paulo Elas ficaram hospedadas No Hotel El Dorado Elas conheceram A movimentada vida noturna Paulista no Tabatete Passearam no Parque Minapureira Rodeado por belos lagos E muito verde E ficaram encantadas Com o processo de fabricação Dos esmaltes Colorama Durante a visita Que realizaram a indústria E naturalmente Aprenderam a usar os produtos Colorama No conhecido Salão de Beleza do Jassa Em São Paulo As coisas delas também são preservadas Como no Centro Cultural Ponto turístico obrigatório A ser visitado por todos Uma das mais interessantes visitas Foi a Anacol Fabricante dos produtos Colinos e Banés Onde as jovens de todo o Brasil Puderam ver de perto Como funciona a indústria Mas as visitas Não pararam por aí As Misses Estiveram também no Beco Onde assistiram de perto A grande estrela internacional Batuzi Os ensaios foram feitos na Academia Joyce Que treinou e orientou com carinho Cada uma das candidatas E uma visita obrigatória Pela curiosidade que nos desperta A indústria de joias Dennis Onde as Misses Viram de perto como são feitas As mais cobiçadas e belas joias do Brasil Durante todo o tempo As Misses Constituíram-se num grupo muito unido Quer nos ensaios Quer no lazer Este É o showroom da Santista Fabricante dos jogos Combinados para cama, mesa e banho Onde as candidatas Encantaram-se com tanta beleza As Misses Também foram recepcionadas No terraço Itália E na churrascaria Eduardo Viram? Vocês viram? Elas passearam bastante Elas se divertiram muito Mas uma delas ainda vai passear muito mais Uma delas ainda vai se divertir muito mais Uma delas ainda vai viajar Uma delas, a Miss Brasil Irá a Lima, no Peru Irá aos Estados Unidos A Nova York E receberá 8 milhões de cruzeiros Entre prêmios Mercadorias e dinheiro Uma delas assinará um contrato Com os estúdios Silvio Santos Com a TBS E vamos ver Qual delas se classificou na prova de simpatia Vamos ver Na prova de simpatia A primeira colocada foi Miss Pará Com 109 pontos A segunda colocada foi Miss Rio de Janeiro Com 101 pontos A terceira colocada foi A segunda colocada também foi Miss São Paulo Com 101 pontos Rio de Janeiro e São Paulo com 101 A quarta colocada foi Miss Rio Grande do Sul com 98 pontos E a quinta colocada foi Miss Minas Gerais com 94 pontos A última colocada nessa prova de simpatia foi A Miss Ceará com 71 pontos Foi a última colocada Mas não se preocupem, não se preocupem Misses Porque esta é apenas a primeira prova A primeira prova, a prova de simpatia Nós teremos a prova de beleza do corpo Beleza plástica E teremos a prova de elegância A soma de simpatia com plástica e elegância Vai apontar as cinco finalistas E uma delas será a Miss Brasil Agora vamos realizar a prova de beleza plástica Atenção senhores juízes Vamos para a prova de beleza plástica E vamos chamar as candidatas A primeira é Miss Acre Miss Acre Miss Acre A moça da Rosângela Teresinha E Quiles Gonçalves Ela tem uns três anos de idade E tem um metro e setenta e um de altura Está vendo Miss Acre desfilando na passarela Para os juízes Ela tem um metro e setenta e quatro de altura A cantora da Fuse A coreógrafa Joyce Também apreciando Miss Acre Terceira candidata Miss Distrito Federal Miss Brasília Eligia Maria Eligia Maria tem 19 anos de idade Tem um metro e sessenta e sete de altura Eligia Maria Romagnoli Sai os pares Apreciando a candidata Miss Goiás Agora é a vez de Miss Goiás Abre de Curado Franco Tem 21 anos de idade Tem um metro e sessenta e oito de altura E vamos agora apreciar Miss Minas Gerais A mineira Mônica Araújo Terceira Cônicos Tem 20 anos e tem um metro e setenta e um de altura O rosto dele no Roger O desenhista Maurício de Souza Dentre os jurados Vem para a passarela Miss Pará Celice Pinto Marques da Silva Celice Pinto Marques Silva Ela tem 18 anos de idade E ela tem um metro e setenta e oito de altura É a paraense Agora é a vez de Miss Parará Miss Parará É Morimar Machado Mendes Morimar Machado Mendes Tem 20 anos de idade Tem um metro e setenta e um de altura Luciano Galegari O cabeleireiro Zassa Dentre jurados Vamos passar para Miss Pernambuco Simone Valença Nuque É o nome da Pernambucana Tem 19 anos de idade Tem um metro e setenta e sete de altura Próxima candidata Miss Rio de Janeiro Márcia Cristine Carvalho Macedo Com 19 anos de idade Com um metro e setenta e dois de altura O presidente da Paulistur Mantelli Filho O costumeiro Roger Miguel Coraçudo Apreciando a candidata Próxima candidata Miss Rio Grande do Sul Anaúcia É Patrícia Silveira Melo Ela tem 19 anos de idade Tem um metro e setenta e dois de altura O canibá Com um metro Rio Grande do Sul Jair Slares Luciano Galegari Apreciando a Caúcia E agora somos de Santa Catarina Claudinho Camaceno A Catarinense Tem 18 anos Tem um metro e sessenta e oito de altura Brantilla Não se preocupou com a faixa que caiu Mostrando-se para o curado E recebendo novas de uma dez Em São Paulo Solange Roche-Greve Grazal Continua com o fundo da velocidade Ela tem 19 anos de idade Tem um metro e setenta e dois de altura Solange Roche-Greve Grazal É o seu nome Roche-Greve Tom Também dando nota para a Miss São Paulo Vem senhores telespectadores Jurados por favor Por favor Votem rapidamente Votem rapidamente Vem as notas de um a dez Para que possamos preencher esta coluna Para que possamos ver quem foi a vitoriosa na prova de beleza plástica E daqui a pouco nós voltamos depois do comercial Estamos apresentando Miss Brasil 82 Senhores telespectadores Meus amigos que vieram ao Palácio das Convenções do Anhembi Vamos ver as notas que as doze semifinalistas obtiveram dos juízes Primeira colocada na prova de plástica foi Miss São Paulo 75 pontos de São Paulo Segunda colocada Miss Pará 103 pontos Terceira colocada Miss Pernambuco 101 pontos Quarta colocada Miss Rio de Janeiro 98 pontos Quinta colocada Miss Minas Gerais 94 pontos E a última colocada continua sendo a Miss Ceará com 76 pontos Mas calma, calma, ainda falta muito, ainda falta muito Nós vamos ter que somar a prova de simpatia Mais a prova de beleza plástica E mais a prova de elegância A soma, a soma das três colunas Apontará em cinco finalistas A soma das três colunas Amém. 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 São Paulo. São Paulo, na sua opinião? São Paulo. Mais um voto para São Paulo, na sua opinião? São Paulo. E aqui você? São Paulo. São Paulo, e você? São Paulo. E você? São Paulo. Só São Paulo. Alô Silvio, eu estou aqui bem no meio do Palácio das Convenções e eu gostaria de perguntar, na sua opinião, quem é que deve vencer o concurso Miss Brasil? São Paulo. São Paulo, e você o que acha? São Paulo. Vamos andar um bocadinho mais. Você, o que acha? Uma moça bonita que podia estar concorrendo. Você, o que acha? São Paulo. São Paulo também? Aqui é unânime, Silvio. Aqui é São Paulo. Gugu, você daí? O Gugu. Alô Augusto. Silvio, estão aqui do lado direito do Palácio das Convenções e aqui é a opinião do pessoal. Quem a senhora vai ganhar? São Paulo. São Paulo, e a senhora? São Paulo. São Paulo, e você aqui atrás? Minas Gerais. Aqui também está equilibrado, Silvio. Ninguém se decidiu ainda. Onde é que está a Tele Santana? Onde é que está a Tele Santana? Tele Santana, não. Tele, né? Tele é você, Tele? Pois não, Silvio. Quem você acha que vai ganhar? Indiscutivelmente, São Paulo. E você? São Paulo. De novo, quem é que vai ganhar? São Paulo. Eles? Quem você acha que vai ganhar? São Paulo. E você? Disparar. Chega, Tele. Chega, Tele. São Paulo. Eu quero ouvir a opinião do Lombardi. Lombardi, a sua opinião, Lombardi. ... do concurso do Brasil do Universo. Nós queremos agradecer ao ministro da Aeronáutica, Délio Jardim de Março. Graças a ele e graças a boa vontade e a simpatia da Aeronáutica, a Força Aérea Brasileira, os cadetes estarão prestigiando o nosso programa. Agora, os cadetes da Aeronáutica no programa Miss Brasil. 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 Miss Alagoas é Silvio de Vicente da Silva. Miss Amapá é Maria de Fátima Nunes Diniz. Miss Amazonas, Katia Lousada Vargas. Estamos apreciando as Misses com seus trajes de noite. Miss Bahia é Tagda. Não, é o Águida Tiara dos Santos, a Miss Bahia. Miss Espírito Santo, Jaqueline Alexandra Igratowska. Miss Mercando de Noronha é Rosana Silva de Oliveira. Miss Paranhão é Marlin Vizzerra de Carvalho. Estamos vendo as Misses com seus trajes de noite. Miss Mato Grosso é Carmen Suzana Silva Antunes. Miss Mato Grosso do Sul é Maria Margarida da Silva. Miss Paraíba é Geuza Moreira Azevedo. Miss Elvangue do Norte. Miss Piauí é Valéria Ubelini Guedes Alcocorado. Miss Mato Grosso do Sul é Marilu de Lourdes Bovito. Miss Moraima é Madalena Gomes. Miss Sergipe é Marisol Lima Ramos. Miss Mato Grosso do Sul é Marilu de Lourdes Bovito. Senhores telespectadores, as Misses, aquelas que não estão classificadas, mostraram os seus trajes de noite para a plateia brasileira. Agora, elas dançam com os cadetes da aeronáutica. Miss Mato Grosso do Sul é Marilu de Lourdes Bovito. Amém. 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 A miss será com o seu padrinho Wilton Franco do programa O Fuego na TV. Wilton Franco representando o programa O Fuego na TV, a miss será de olhos verdes. A terceira é Miss Brasília, Miss Distrito Federal, com seu padrinho Antônio Pousar, representando o programa Silvio Santos. Esse é o programa Silvio Santos, Antônio Pousar, o galã, com a Miss Brasília, ela tem vários castanhos. Prova de elegância, Miss Goiás, representando o programa Alegria 82, o comediante Amântio com Miss Goiás. Amântio com Miss Goiás. A Miss Goiás tem olhos pretos. E os juízes estão dando notas para a elegância de Miss Goiás. Masco Martins, diretor da Masque e a Samaéria São Paulo, também nos jurados, entre os jurados. Vamos chamar Miss Minas Gerais, com o representante do programa Raul Gil, o animador Raul Gil. Raul Gil representando o seu programa com Miss Minas Gerais. Uma linda moça de olhos verdes. Mantelli Filho da Paulistora. O ex-ministro Jair Soares. Luciano Calegari. Continua o desfile com a Miss Pará. E o representante do programa Almoço e Duas Estrelas, Ailton Rodrigues. Ailton Rodrigues com Miss Pará. Nosso querido Ailton Rodrigues com a Paraense de olhos castanhos. Tom, candidato a deputado federal, dentre os jurados. Jaça, o capereireiro do concurso Miss Brasil. Máximo Martins, diretor da Masque e Ação Aéria São Paulo. A Paraense continua na passarela. E agora, vamos chamar o Miss Paraná. Com o representante do programa Pensão da Inocência, o comediante Walter Stewart com Miss Paraná. Walter Stewart. Representando a Pensão da Inocência, a Miss Paraná de olhos castanhos. Calculação, Joyce, Maurício de Sousa, dentre os jurados. Chegou a mesa em Pernambuco, Miss Pernambuco. Com o representante do jornal Dove Centro, que do programa Fatos em Pocos, Gilberto Ribeiro. Gilberto Ribeiro é o padrinho de Miss Pernambuco. Aqui está o Gilberto Ribeiro, do Novo de Centro, da PBS, e a Miss Pernambucoana, de olhos castanhos. A cantora Batuza. Mártula Vasconcelos. Miss Brasil e Miss Mundo. Luciano Garegari. Votando na Miss Paraná, na Miss Pernambuco. Continua o desfile com a carioca, Miss Rio de Janeiro. E com o representante das novelas da PBS, Hamilton Monteiro, que fez um grande sucesso na novela Destino. Hamilton Monteiro. Com a Miss Rio de Janeiro. A moça de olhos castanhos. Jair Osvaldo, candidato, a novela do Rio Grande do Sul, bem-triburado. Apreciando a Miss Rio de Janeiro. Miss Rio Grande do Sul, aí vem a gaúcha com o homem do sapato branco, com Jacinto Migueira. Jacinto Migueira Júnior, homem do sapato branco. Aqui está o Jacinto, com a Miss Rio Grande do Sul. Uma gaúcha de olhos verdes. A moça de olhos castanhos. O postureiro Roger, do concurso Miss Brasil. Estão dando notas, Miss Santa Catarina. Com o nosso convidado, Wagner Montes. Wagner Montes é o patrinho da Miss Santa Catarina. A moça de olhos castanhos. Os jurados estão dando notas de matéria para a elegância de Miss Santa Catarina. O postureiro Roger, Mantelli Filho, Maurício de Sousa, a cantora Batuze, Miguel Corazone, Joyce, Jair Soares, candidato e governador do Rio Grande do Sul. Marta Basconcelo, Marta Basconcelo, Luciano Calegari, Jasa, Tom e Márcio Martins da Basque. Prossegue o nosso desfile com Miss São Paulo. E com o nosso colega Jota Sul Mestre. O programa Rua Sem Limite. Jota Sul Mestre com Miss São Paulo. Jota Sul Mestre. Jota Sul Mestre com Miss Santa Catarina. E aí, senhores caras e cantadores, o público aqui no IMB diz que São Paulo já ganhou, já ganhou, já ganhou. Eu não sei que São Paulo já ganhou, não sei. Vamos aguardar que ainda falta muito, ainda falta muito, porque agora os jurados vão me entregar as notas da elegância. E nós vamos preencher esta coluna. Mas... Daqui a pouco, depois do comercial. Estamos apresentando Miss Brasil 82. Estão para vocês as notas de elegância das Misses. Nós estamos mostrando só para vocês em casa. Aqui no Palácio das Convenções do IMB, o público não está vendo. Estas 4 ou 5 mil pessoas que estão na plateia não estão vendo estas notas. Não podem ver. Vocês em casa podem. A Miss Acre com 99 pontos, Miss Ceará com 80, Miss Distrito Federal Brasília com 103, Miss Goiás com 93, Miss Minas Gerais com 96, Miss Pará com 107, Miss Paraná com 90, Miss Pernambuco com 102, Miss Rio de Janeiro com 99, Miss Rio Grande do Sul com 92, Miss Santa Catarina com 84 e Miss São Paulo com 106. Agora vamos somar as 3 notas. Nota de simpatia com a nota de beleza plástica e com a nota de elegância. E as 5 primeiras, as 5 primeiras serão classificadas para finalista. Elas todas voltarão a zero e as 5 finalistas receberão notas dos jurados. E uma delas será coroada a Miss Brasil e estará conosco em Lima, no Peru, no próximo dia 26 de julho. Adriana com vocês. A Miss Brasil e a Miss Brasil e a Miss Brasil e a Miss Brasil. No ano passado, esteve em Nova York no ano passado. Foi a quarta mulher mais linda do mundo, a Miss Brasil do ano passado, que está se despedindo do público brasileiro. É o seu último dia de Miss Brasil. Adriana, você está mais feliz hoje do que no ano passado? Realmente, a sua felicidade é dupla, porque tanto como vencer, como entregar, para mim foi muito gratificante. Vai ser. Depois que você se elegeu Miss Brasil, quantos países você visitou? Conheci, em primeiro lugar, Paraguai, Nova York, França, Espanha, Portugal, enfim, uma série de países. No ano passado, no ano passado, você ganhou os prêmios do nosso programa, recebeu os prêmios. E você teve muitos convites. Você ganhou algum dinheiro durante esse ano? Não, só algum, bastante. Muito dinheiro. Valeu a pena ser a mulher mais linda do Brasil? Valeu. Apesar de ser muito recompensador, graças ao Silvio Santos, né? Em primeiro lugar. Não, graças a vocês, que são tão bonitas e que vieram participar do seu programa. Agora, Adriana, o que é que você pretende fazer? Você vai ingressar na carreira cinematográfica? Você vai ser atriz? Você vai ser... você vai casar? O que é que você pretende fazer daqui pra frente? Eu sei, eu vou tentar conciliar o amor com o meu trabalho e com a família. Verdade que você já está namorando pra casar? Ou é segredo? Mais ou menos. Bem, foi um prazer muito grande ter você como concorrente em nosso programa. Realmente, você é uma moça muito linda e queira Deus que hoje a Miss Brasil seja tão linda, seja tão simpática e seja tão elegante quanto você. Tá vendo? Muito obrigado a você. Muito grato. Não bate, não é você, Lombardi? Assistam dia 26 de julho, direto de Lima, no Peru, o concurso Miss Universo pelo Sistema Brasileiro de Televisão. As 12 finalistas, senhores telespectadores, estão no palco. E agora, Márcia, vai me entregar o envelope, vai me entregar o envelope com as 5 finalistas. Pronto, Márcia, aqui estão, aqui estão as 5 finalistas, aquelas que receberam maior número de pontos na prova, na prova de simpatia, mais na prova de beleza, mais na prova de elegância. Vamos ver, vamos ver. Os jurados, os jurados, elas agora voltam a zero. As 5 estão sem ponto, nem um ponto mais, voltam a zero. E enquanto elas passeiam aqui na passarela, cada jurado vai dar notas de 1 a 10. Miguel Calassono, Jair Soares, Dom Jassa, vocês vão dar notas de Luciano Calegari, Marta Vasconcelos, notas de 1 a 10. Serão colocadas no envelope, e nós vamos abrir os envelopes na presença do público telespectador e da plateia. Primeira finalista. Miss Pernambuco. Miss Pernambuco, roupa das finalistas. A Pernambucoana se exibe para os jurados. Massimo Martins, a massa de viação aérea São Paulo. Agora, ela está com zero ponto. Ela está recebendo notas de 1 a 10. A Pernambucoana, roupa das finalistas. Os jurados estão votando. Vamos ver, vamos ver, vamos votem, votem. Jassa já votou. Tom, Dom, já votou. Massimo Martins já votou. Aqui estão as 12 notas, as 12 notas do jurado. As 12. De 1 a 10. Olha aqui, Pernambucoana. Nós vamos colocar aqui as 12 notas, as 12 notas. Vamos entregar. O envelope é seu. Daqui a pouco vamos abrir. Guarde o seu envelope. Não perca. Não perca. Boa sorte para você. Pode voltar para o seu lugar. Bem, a Pernambucoana já está com as suas notas. Segunda finalista. A segunda finalista é Miss. Minas Gerais. Minas Gerais é a segunda finalista. Senhoras e senhores, setadores. Sóis, mais. Seja que é para o grado. Sóis, o costureiro do concurso Miss Brasil. Sóis, a coreógrafa do concurso Miss Brasil. Chassa, outra pederilheira do concurso Miss Brasil. Todos votando. Jair Soares, candidato, candidato ao governo da Porto Rio Grande do Sul. A mineira recebendo as notas de uma 10. Vamos ver. Vamos ver agora. Vamos no centro do galegário. Basta para as 12 alas. Peguei o coração. Deve estar aqui. Já. As 12 notas. As 12 notas de Miss Minas Gerais. Olha aqui, Miss Minas Gerais. O seu envelope, o seu envelope. Você vai guardar as suas notas. Vamos torcer para que você tenha 120 pontos. Você será Miss Brasil. Pronto? Guarde o seu envelope. Boa sorte para você. Terceira finalista. Minas Gerais. Minas Gerais é uma das finalistas. Pernambuco é outra das finalistas. Terceira finalista. Miss Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é a terceira finalista do Rio de Janeiro. Também volta a zero. Também volta a zero. Também volta a zero. Descubriando para o jurado. Leiton está votando na Miss Rio de Janeiro. Está dando nota. Os jurados já estão se pronunciando. Vamos ver. Vamos ver. Aqui estão? Aqui estão as 12 notas dos jurados. Miss Rio de Janeiro. Vamos colocar aqui as suas 12 notas. Vamos ver quantos pontos você conseguiu. Vamos ver. Pronto. Pronto. Boa sorte para você. Rio de Janeiro, finalista. Pernambuco, finalista. Minas Gerais, finalista. Próxima finalista. Miss São Paulo. A prova de elegância, na prova de beleza e na prova de simpatia de São Paulo. A última finalista. A última finalista. O que é? Maurício de Sousa. Agora que estão as 12 notas. As 12 notas de Miss São Paulo. As 12 notas de Miss São Paulo. Guardem suas notas, boa sorte para você Pode voltar para o seu lugar A última finalista, a última A última finalista, quem é? Quem é? Mais alto O povo tem sempre razão Parar! Parar! O povo tem sempre razão O povo sabe escolher O jogador vai escolher Jair Soares E vai escolher o outro deputado, o general O povo sabe escolher Vasco Martins Tavasco, acompanhando o desfile E vai escolher Uma forte ganhada O outro aparaense Vai ser a época Aqui estão Aqui estão as suas notas As doze notas Aqui estão as doze notas da faraense Boa sorte para você Agora, senhores telespectadores Quem vai vencer? Vamos ver Quem vai vencer, senhores telespectadores Temos cinco Cinco candidatas Está classificada Miss São Paulo Está classificada Miss Rio de Janeiro Está classificada Miss Guerra Gerais Está classificada Miss Pernambuco Está classificada Miss Pará As cinco voltam a zero Já voltaram a zero Cada uma está com o seu envelope Vamos abrir os envelopes Vamos abrir E vamos contar as notas Vamos abrir Miss Rio de Janeiro, por favor Nós vamos abrir o envelope E vamos contar nota por nota Cinco e quatro nove E dez, dezenove Mas não é agora Não é agora Não é agora Calma, calma Não é agora Antes Eu sei que vocês estão preocupadas Nós também estamos Os telespectadores também estão preocupados Mas antes que eu abra o Zívia Lopes Vamos ver qual Miss Pernambuco O que é? Deixa para o último não Vamos abrir Miss Pernambuco Vamos ver Vamos ver quantos pontos conseguiu Miss Pernambuco Vamos ver Vamos ver quantos pontos conseguiu Miss Pernambuco Por enquanto Miss Minas Gerais Com noventa e quatro pontos Você Pernambucana Como é que você chama? Simone Simone Conseguiu Dez pontos Dez pontos Dez pontos por enquanto Dez Mais nove, dezenove Vai bem a Pernambucana Dez com nove, dezenove Com sete Vinte e seis Dez nove com sete, vinte e seis Com sete Trinta e três a Pernambucana Com cinco Trinta e oito Com sete Quarenta e cinco 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 Deixa eu ver Quarenta e cinco com sete Cinquenta e dois pontos Na Pernambuco 52 Deixa eu ver Vou ter uma pumba Temos duas Temos três Temos quatro Temos cinco Cinquenta e dois Se tiver aqui Cinco Matos dez Você faz Cento e dois pontos E ganha Miss Minas Gerais Vamos ver Cinquenta e dois Com dez Sessenta e dois Sessenta e dois Com dez Sessenta e dois Temos três notas Senhores telespectadores Três notas Se forem três dez Três dez Essa nota aqui é do Colasola Esse dez é seu Esse dez aqui é do Jair Soares Futuro governador do Rio Grande do Sul E esse outro dez aqui é o Duton Futuro deputado federal Deixa eu ver É setenta e dois Com dez Oitenta e dois Periga a situação Periga a situação Da Miss Minas Gerais Mineira Mineira se está com noventa e quatro Ela está Ela está com oitenta e dois Oitenta e dois Com oito Noventa Noventa pontos Por enquanto Noventa Pernambuco com noventa Minas Gerais com noventa e quatro Agora Quatro empatas Cinco Pernambucana ganha Menos de quatro Pernambucana perde Noventa com sete Noventa e sete pontos A Pernambucana Oitenta e espectadores Por enquanto A Miss Brasil A Miss Brasil E a Pernambucana Com noventa e sete pontos É Simone Eu acho que você não perde mais Eu acho que você não perde Simone Você pode Ir para o trono Da Miss Brasil Pode falar Não perde mais Não perde mais Com noventa e sete pontos Não tem chance De perder Com noventa e sete pontos Não tem chance A Pernambucana Deverá ser a Miss Brasil A Pernambucana Pode sentar Pode ir aquecendo Aí a sua cadeirinha Pode ir aquecendo A cadeirinha Onde está a Adriana? A Adriana está aí? A Adriana? Oh Adriana! Oh Adriana! Vem cá! Vem cá Adriana! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá, Adriana! Adriana! Você no ano passado Representou o Rio de Janeiro A Gaúcha Representando o Rio de Janeiro Este ano Você vai colocar Faixa na perna do cana Está ouvindo? Pode aguardar Pode aguardar Você vai colocar Faixa na perna do cana Vamos abrir agora Vamos abrir agora Deixa eu ver Vamos abrir agora A Carioca Rio de Janeiro A Carioca Vamos abrir Vamos ver Vamos ver Vamos ver A Carioca Vamos ver A Carioca A Carioca não A Carioca não A Carioca pode surpreender Não A Carioca não Deixa eu ver aqui A Paulista A Paulista não A Paulista não Abra o palco Abra a Carioca Carioca A Palaense A Paulista Quem vai ganhar? São Paulo Vamos abrir a Paulista Então Agora Para os meus telespectadores A Paulista Vamos ver É São Paulo Quem vai ganhar? Para São Paulo ganhar Ela vai ter que ter Mais de 97 pontos É quase impossível O Palão Carambo Fica tranquilo Simboli Tranquilo Fica tranquila Respire fundo Tranquilo Você já é a Bis Brasil Vamos ver É São Paulo São Paulo São Paulo Você é a Solange Solange A Paulista Vamos ver Solange Vamos ver Vamos ver Mais Mais de 97 Você ganha Mais de 97 Essa nota aqui É da Marta Dasconselhos Ela foi Bis Brasil E Bis Mundo Só podia ser sua 10 pontos Começou bem 10 pontos Para a Miss São Paulo 10 pontos Para a Miss São Paulo Essa nota aqui é do Mantelli Da Paulista É Mantelli Eu vi você escrevendo aí 10 pontos 20 pontos Para São Paulo 20 pontos Para São Paulo 20 pontos Para São Paulo São Paulo 20 pontos São Paulo 20 pontos São Paulo 20 pontos São Paulo 20 pontos Calma São Paulo São Paulo tem 10 10 10 Está vendo 10 10 E 10 20 10 20 Está aqui Confere Confere Agora Dividuiu 8 pontos 28 28 para São Paulo 28 28 28 Agora Isto aqui é de Esta nota aqui De quem é Sei lá Quem teria feito Esta Quem teria feito 5 pontos 5 pontos 33 33 33 E esta outra nota Aqui Fran Fran E a minha Será 33 e 6 39 39 Falta 1 2 3 4 5 6 7 Faltam 7 Você tem 39 Com 70 109 Dá para ganhar Não se preocupe Que eu já vi as notas De tranquila 39 Esta nota aqui Esta nota aqui É do deputado Federal Tom O verdade é que Teu nome é Eustáquio Tom Eustáquio Tom Eustáquio Deputado Põe o nome Eustáquio Olha só 10 pontos O Tom 10 pontos 10 pontos Estamos com 49 E 8 57 57 Faltam 1 2 3 4 5 57 Com 50 Dá 107 Pode ganhar Pode ganhar Posse para 10 Agora 9 57 9 São 66 66 Agora falta 1 2 3 4 66 Fica tranquila 66 Fica tranquila São 106 Não, não vai dar isso Ele vai se voltar para o seu lugar Volta para o seu lugar Que o negócio está perigando Volta para o seu lugar Vai para lá Pernambucana Vai para lá Vai para lá Vai para lá Pernambucana Vai para lá Vai para lá Pernambucana Pernambucana Miss Minas Gerais 94 Agora Pernambuco 97 Você tem 66 10, 76 Apagando o coração 10, 86 Agora 86 Essa aqui é do Roger Quer ver? 10 96 pontos Agora Um ponto aqui Um ponto só ela ganha E três O que quer estar aqui que seu plano é você Pode no seu lugar Amiz Brasil por enquanto Amiz Brasil é ela Amiz Brasil é ela Amiz Brasil é ela Olha aqui Uma, duas, três Quatro, quatro, cinco Seis, sete Oito, nove Dez, onze Doze Doze notas Para qualquer conferência Doze notas Cento e seis pontos Amiz Brasil é Amiz São Paulo até o presente momento Quem vai ganhar? Pará Vou abrir para lá então Vou abrir para lá Rio Abre para lá Vamos ver então Pará Vamos ver Rio de Janeiro vai ficar para o final Rio de Janeiro vai ficar para o final Vamos ver para isso Vamos ver A Paulista tem cento e seis pontos Tem cento e seis As suas notas As suas notas Vamos ver aí Rio de Janeiro aguardando com ansiedade Vamos ver Olha aqui ó Nove Nove para parar Oito Dezessete Nove com oito Dezessete Dezessete Com sete Vinte e quatro Vinte e quatro pontos Por enquanto Vinte e quatro pontos Vinte e quatro pontos Por enquanto Para cento e seis Vinte e quatro Para cento e seis Três notas Três notas Vinte e quatro Para cento e seis Com oito Cento e quatorze Cento É Não, não Desculpe É com oito Deixa eu ficar aí Oito Está aqui Oito Com sete Quinze Com oito Vinte e três Com nove Trinta e dois Trinta e dois pontos Está aqui Trinta e dois Trinta e dois Para cento e seis É difícil Vai ser muito difícil Você ganhar Vai ser muito difícil Você ganhar Vai ser muito difícil Você ganhar Então Vou fazer uma paradinha aqui Deixa aí Não mexe Vamos abrir o Rio de Janeiro O Rio de Janeiro Vamos ver o Rio de Janeiro Calma pessoal Calma Calma Vamos ver se o Rio de Janeiro Rio de Janeiro Como é que se chama? Ásia Marcia Oito 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 Dezesseis Dezesseis com nove Vinte e cinco Vinte e cinco Com oito Trinta e três Trinta e três pontos Para o Rio de Janeiro Com dez Quarenta e três Quarenta e três Com oito Cinquenta e um Cinquenta e um Faltam cinco Não faltam seis notas Seis notas Faz cinquenta e um Com sessenta Faz Cento e onze Ganha Ganha mesmo Cinquenta e um Com nove São sessenta Sessenta com oito São sessenta e oito Com cinco São setenta e três Com sete São oitenta Com sete São oitenta e sete Com dez São noventa e sete pontos Para o Rio de Janeiro Pernambuco e Rio de Janeiro Empatada Pernambuco e Rio de Janeiro Ela tem aqui Nove Nove Com oito Dezessete Com sete Vinte e quatro Com oito Trinta e dois Agora São Paulo Dez Quarenta e dois Dez Cinquenta e dois Dez Sessenta e dois Sessenta e dois Sessenta e dois Faltão Uma Dois Três Quatro Cinco Cinco Sessenta e dois Com dez Sessenta e dois Com dez Oitenta e dois Com dez Com dez Comquetes dois Com dez Sessenta e dois Agora Abra. Vamos ver, 106 da 109. Um mês de ab Rim nextalá do Estado Brave. Abra. Abra para a Sudioca. Abra para o Caval. Abra para o Flume. Abra para o Flume. O público aceita, o público aceita por favor a eleição de disparar... O público é o segundo salário do PSOE... 106 pontos para a Paísa... 106 pontos para a Paulista, 102 a 106... Obrigado.